Estamos em Campo Grande, nesse momento, na Secretaria de Governo, depois de cumprir uma manhã de agendas, encerrando o período da manhã aqui na Secretaria de Governo, com o Sr. Riedel, que é o Secretário de Governo, e o Prefeito Waldemir, que vão atualizar sobre o que está acontecendo aqui. Bom, graças a Deus, mais uma vez, recebido com muito carinho pelo nosso Secretário de Governo, Eduardo Riedel, e trazendo aqui a pavimentação asfáltica, o projeto para o conjunto habitacional Fernando José de Souza, são duas travessas e ele já se comprometeu em lutar para fazer com que haja legalidade para aproveitar a sobra dos 2 milhões da Rio Branco, sobraram 140 mil, quero ver se a gente consegue transferir aqui para o bairro universitário. Mas o mais importante é dizer um grande abraço, muito obrigado, o Mundo Novo está muito feliz com o desempenho do Governo, e você está tendo uma mão amiga para o Mundo Novo. Qual é a novidade que nós temos lá para o pessoal do bairro Freg, meu querido secretário? Bom, saudar a todos aí que nos assistem, cumprimentar o nosso Prefeito Waldemir, agradecer a visita sempre que vier a Campo Grande, vem aqui tomar um café, vai ser sempre muito bem recebido, Prefeito. E nós vamos olhar com carinho esse pedido aqui do Prefeito para o bairro universitário, para essas duas travessas que ele trouxe aqui, o mapa, organizado, ajustado, para a gente aproveitar a totalidade do recurso. E a novidade é que a gente quer anunciar, famosa, tão dica... Em primeira mão. Em primeira mão. Avenida Rio Branco, nós vamos dar ordem de serviço nos próximos 15 dias, máximo, para a gente poder estar mobilizando, iniciando a obra da Rio Branco, Prefeito. Esse é um processo que o senhor pediu, junto com os vereadores, para o governador Reinaldo, lá no âmbito do governo presente, e agora o compromisso assumido, entregue, nós vamos comunicá-lo para vir assinar aqui a ordem de serviço nesses próximos 15 dias. Obrigado. Parabéns ao Mundo Novo. Tá certo então, com essa boa notícia, nós encerramos o período da manhã, com uma agenda ainda pelo período da tarde, e amanhã ainda em Dourados, Ademar, de Campo Grande, para o governo de Mundo Novo. Ademar, de Campo Grande, para o governo de Mundo Novo.